O Complexo Nutricional Dr. Isnaldo Bulhões Barros iniciou a distribuição de 400 litros de sopa e 800 pães por dia, beneficiando inicialmente 200 famílias santanenses. A sopa será distribuída de segunda a sexta-feira, atendendo famílias dos conjuntos Francisco Ferreira de Melo e Leopoldo do Alto da Boa Vista, Maniçoba e Bebedouro, garantindo segurança alimentar. Esse é um projeto sonhado pelo saudoso prefeito Isnaldo Bulhões Barros e executado pela prefeita Cristiane Bulhões em parceria com o Governo do Estado, com apoio do deputado federal Isnaldo Bulhões Júnior. Essa sopa veio de uma boa hora, porque eu tenho quatro filhos e não tenho trabalho para trabalhar. E vou agradecer à prefeita por tudo que ela está fazendo. Quero agradecer também ao governador Paulo Dantas, ao ex-governador Renan Filho e ao deputado Isnaldo Bulhões. Eles trabalham com a prefeita e a população é quem sai ganhando. Estou muito feliz de receber a sopa hoje e quero agradecer à prefeita por ter dado essa oportunidade para nós. E muito obrigada, prefeita. Está ajudando muitas pessoas. A Prefeitura de Santana do Ipanema e o Governo de Alagoas seguem trabalhando para transformar a vida dos santanenses, especialmente daqueles que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto